Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. Bom, e se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, o link deles está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos à resolução dessa questão da VUNESP que diz o seguinte, com base na distribuição eletrônica, o elemento de número atômico 19, ele combina-se mais facilmente formando um composto iônico com o elemento de número atômico 11, 17, 18, 20, 27. Bom, aqui você pode resolver essa questão por distribuição eletrônica, e aí se você for fazer por distribuição eletrônica, você vai desenhar o diagrama de Pauling, tá? O diagrama de distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Ou você pode fazer isso aqui por tabela periódica. E eu vou fazer o seguinte, primeiro, é um jeito mais enrolado, mas eu vou fazer por distribuição eletrônica, tá? Para explicar como que você faria isso sem ter uma tabela periódica, depois eu vou fazer isso utilizando uma tabela periódica, aí vai ser bem mais rápido, tá? Aqui eu acabei errando, peraí, já corrijo, 4f14. Eu não vou colocar a distribuição inteira, porque a gente não vai precisar, a gente termina o maior número atômico aqui é 27, então a quantidade que eu estou colocando aqui já vai ser o suficiente para a gente, tá? Então vou colocar no máximo aqui a linha 5, vamos lá, 5s2, temos o 5p6, temos o 5d10 e temos o 5f14. Bom, vamos lá. Primeiro, vou fazer a distribuição eletrônica de todos eles. Letra A, a distribuição eletrônica seria, aí eu tô fazendo a desses 11 elétrons aqui. Eu acho que fica melhor até, vou digitar essa questão assim, ó, jogar aqui para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, acho que fica melhor assim. E aí eu faço logo aqui embaixo, ó, letra A, distribuição eletrônica, 1s2, ó, esse numerozinho aqui de cima tem que dar 11, que é um número atômico, mas o número atômico é também igual ao número de elétrons, porque a gente tá falando de átomos e não de íons, tá bom? Então, 1s2, 2. Agora a gente, ah, tem que também seguir uma determinada sequência, tá? A sequência que você vai seguir é essa daqui, ó. Na diagonal, a gente tem 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2, depois 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante, tá? Aqui tá faltando o 6s2, né? Vou colocar aqui. Beleza. Então, vamos continuar, ó. O diagrama não tá completo, não, eu só coloquei um pedacinho mesmo. Então, aqui vai ficar assim. 1s2 foram 2 elétrons, 2s2 foram mais 2, temos 4. O 2p, ele cabe até 6 elétrons, então você vai colocar 2p6. No total, 2 com 2, 4 com mais 6, 10. Tá faltando 1 elétron pra chegar em 11. Depois de 2p6, você tem o 3s2. O 2 é o máximo de elétrons que cabe aqui, você não precisa colocar 2. No caso, eu só preciso de 1, então você coloca 3s1, tá? Essa é a distribuição eletrônica dele. Distribuição eletrônica terminou em s1 ou s2, estamos falando de um metal, tá? Isso de cara. Se terminasse em d, também é metal, tá? Se acabar em s ou d, é metal. Se acabar, desculpa, vou corrigir, vai. Se acabar em s, em d ou em f, é com certeza metal. Agora, se acabar em p, depende. Pode ser p1, p2, p3 ali, pode ser que seja metal ou pode ser uma metal. Mas aí, a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente, tá? Acima de p3, tá? Eu vou colocar o próprio p3, p4, p5, p6. Aí, não. A gente já tá falando de aumentar o mesmo, tá vendo? Ó, 17. 1s2. Você pode até copiar de cima ali, ó, que você já sabe que vai até 11. Só que aqui você vai pôr 2, tá? 2s2, 2p6 foram 10. 3s2, 12. Agora, depois do 3s2, eu venho pro 3p6. Se eu colocar 3p6, vai dar 18, mas eu preciso só de 17, né? Se eu tenho o número atômico 17, 17 elétrons também. Então, você vai colocar 3p5. Já é o suficiente. Olha só a camada de valência dele aqui, ó. A camada de valência do primeiro era 3s1. Tá? Terminou em S, metal. S acabou em p5, ametal. E, ó, a camada de valência 2 com 5 tem 7 elétrons. Tá? Então, é um elemento lá da família dos halogênios, da família 7A da tabela periódica. Então, aqui eu tô falando, ó, de um ametal. De cara, eu já sei isso. Aqui eu tô falando de um metal. Tá? Vamos continuar. Distribuição eletrônica com 18 elétrons. Bom, facinho, né? É só a gente olhar de cima e a gente adicionar um elétron a mais. Então, com 18 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, era 5, 3p6. Ó, contou aqui em cima os números, 2 com 2, 4 com 6, 10, 12 com 6, 18. Tô falando, de novo, de um ametal. Só que este ametal tem na sua camada de valência, ó, 8 elétrons. Então, a gente tá falando aqui de um gás nobre, tá? Vamos pro próximo elemento. Agora, temos 20 elétrons. E, menos, é igual a 20. Então, vamos começar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Chegamos em 18. Agora, a gente passou 3p6, 4s2. Aí, vem 4s2. Acabou em S. Opa, metal. Aí, você já sabe que é metal aqui. Belezinha. Vamos pra 27. E, menos, é igual a 27. Aí, você vai vir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Chegamos em 20. Depois de 4s2, você vai vir lá pro 3d10. Se eu usar 3d10, vai dar 30. Não pode. Tem que dar 27. Então, você vai colocar 3d. E o número, qual que é o número que a gente tem até dar? Só falta 7, professor. Então, 3d7. Pronto. Tem o metal aqui também. Já sei que eu tenho metal. Agora, olha só. O que a gente vai fazer? Composto iônico. Ah, e tem um elemento com um número atômico de 19. Não coloquei ele, né? Nosso elemento X tem um número de elétrons igual a 19. Lembrando que o número atômico é o de prótons, tá? Mas, como são átomos, então, o número de prótons também é igual a de elétrons. Distribuição eletrônica para 19 é 1s2. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois, temos aqui, já tem 10, 18, né? Para dar 19, tudo seria 4s1. Metal. Para ter uma ligação de um composto iônico, quando você fala que é iônico, quer dizer que você vai ter que ter um metal ligado a um ametal. Então, nas distribuições eletrônicas, ali na questão, você só precisava para procurar quem que era o ametal. Professor, mas tem dois ametais. Você falou que esse cara é um ametal e esse também é. Só que este ametal aqui, o segundo, 2,6, 8 elétrons na valência. Ele é um gás nobre. E gases nobres são ametais que não fazem, normalmente, tá? Ligações químicas. Ele é um gás nobre. Então, ele já é estável. Dá para fazer ligação química, mas é muito raro. Então, quem que vai fazer ligação? Letra B, tá? Basicamente é isso. Aí eu falei que ele também mostraria qual é a tabela periódica. Rapidão aqui, ó. Vou colocar uma tabela. A gente vai consultar nessa tabela assim, ó. Pelos números atômicos. Você pega o número atômico do elemento 19, né? Você vai vir aqui. Número atômico, ó. Número atômico é o de cima. A tabela está avisando aqui. 19 potássio. Opa, metal. Os ametais, eles estão nesse outro ladinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vou colocar como se esses aqui fossem os únicos ametais que a gente tem. Claro que tem o hidrogênio ali também, tá? Esse aqui poderia meio que ser considerado um ametal, tá? Não é ametal raiz mesmo, mas vou considerar. E aí você vai olhar. 11. Quem que é esse número atômico 11? Ah, está bem aqui, ó. Metal também. Bom, se esse cara é metal, metal com metal, ligação metálica. Eu quero iônica. Tem um outro lá que dá... Vamos colocar aqui rapidão. 11 não é, então falso. 17. Aí você veria aqui, ó. 17 é o cloro. Ó, 17. Ah, então beleza. É potássio junto com cloro, ligação iônica, metal com ametal. Próximo. Vamos analisar o outro. Número atômico 18. Do lado do cloro é o argônio? Deixou. É, o argônio. 18. Então, argônio é gás nobre. Você já meio que elimina esses caras. Só que o gás nobre não vai fazer ligação química. Então, não pode ser. Já vem aqui e manda um falso. Próximo, 20. 20 é o cálcio. A gente marcaria já cálcio para ele. E vou procurar o 27. Vou pegar aqui o 20, ó. O cálcio, metal. E 27, você vem aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Opa, 27 aqui. Cobalto. Tá? Cobalto também é metal. Então, nesse lado todo aqui, esse lado grandão, todo mundo aqui é metal, pessoal. Com exceção porque do hidrogênio, que é um caso a par. Então, pela tabela periódica, era muito mais fácil resolver essa questão. Eu preferi fazer primeiro sem tabela, porque é uma forma de fazer. E aí, de repente, você recebe uma questão dessa. O professor fala, ó, não vai ter tabela na prova. Você vai fazer com distribuição eletrônica. Então, você tem que fazer dessa forma que eu fiz aqui inicialmente. Se você tiver tabela periódica, aí é mais fácil ainda. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Bom, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal. E se você estiver precisando de ajuda na resolução de algum exercício de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do EstudaMais que está na descrição do vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima aula. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.